Vamos comprar o ticket aqui pra poder entrar no zoológico que tem dentro do Parque Ueno. Coloca um dinheirinho aí. Coloca o cartão pra ver se vai. Gente, olha que bonitinho. Os tickets, eles vêm com... Vêm com... Ele carimbou aqui. O que aconteceu? Fechou o panda. Fechou o panda? Ai, a gente queria muito ver panda e... E parece que tá fechado. Como é que vocês sabem? Vocês olharam ali? Nossa, que pena. Gente, olha essa águia. Que coisa mais linda. Olha que diferente. Gente, olha que exótico. Olha, que coisa mais linda. Muito lindo. Tem pedalinho lá do outro lado, gente. Olha lá. A gente não passou pra trás do tempo, entendeu? Esse parque é muito grande. Tem muita coisa pra gente fazer. Não vai dar pra fazer tudo hoje. Que legal. A gente vai ter que voltar. Gente, olha a zoeira deles aqui, ó. Colocaram um urso aqui na recepção. Nós vamos ver se a gente vai conseguir ver os pandas. Porque a princípio era pra estar fechado. Mas eu acredito que nós vamos conseguir ver os pandas hoje. Gente, olha que lindo. O saco roxo. Esses macacos aqui, ó. Macaco japonês. É o babuíno. Olha lá. É parecido. É parecido. O babuíno tem a bunda com a grandona rosa, né? Esse é só o saco roxo. Olha que fofinho. Eles estão se abraçando lá, ó. Que bonitinho. Que bonitinho. Você viu? Aqueles ali estão... Estão usando coisinha. Ai, que bonitinho. Está tirando piolho. Olha lá. Está tirando piolinho. Não quer, não. Sai daqui. Olha lá. Gente, olha que fofura aqueles dois lá, ó. Está um lover, hein? Ó, ela está até dormindo. Olha lá. Enquanto... Cheira um piolinho. Ela dorme. Parece que é mal educado, assim. Bonitinho. Ele come todo rápido. Ele está revoltado, esse aqui. Não se mistura com ninguém. Tadinho. Tá quietão. Quem será? Não, pode ser aqui. Ele descarta o pelo no inverno, fica mais peludo. E eles não olham... Meu Deus! Eles não sentem frio, né? Não, eles ficam peludão no inverno. Olha lá. Que bonitinho. Eu não acredito que ele vai atravessar aquela coisa. Muito grande. Olha o pequenininho. Vamos beber ali. Nossa, eles estão... Fala o vizinho lá, bebezinha. Onde que está o bebezinho? É minha liberdade, velho? É branquinho. Ai, que coisa linda. A mãe no colo, a mãe está segurando ele pelo rabo. Que bonitinho. Que coisinha mais linda. Eles estão meio nervosos, vocês perceberam? Olha lá, esse macaco cheiro. Nossa, que macaco bonito, né? Diferente. Nunca vi na minha vida um macaco branco desse jeito. Rabão. Ele dá um cheiro aí dentro. Cheiro de macaco. Esse cheiro está aqui. Ih, pegou o bebê. O robô bebeu com tudo. Nossa, você viu? Olha, o Vânia é muito pelazinho. Eles brigam o dia todo, parece. Que eles estão toda hora brigando. Desde que a gente chegou aqui, eles só estão brigando. Olha o bebê de piquinho. Que bonitinho. Olha o beijinho na mulher. Caiu, mãe. Ah, que bonitinho. Ah, que bonitinho. Aqui tem um também. Está solitário, tadinho. Ah, eu tenho dó. Esse vidro está ruim de ver. Oi. Oi. Pois. Esse é o mesmo daqui, só que é hybrid. Não dá para entender o que é... É hybrid. Hybrid? Ah, deve ser o de um cruzamento. Pena que esse vidro está curto. O que é o de um cruzamento. O de um cruzamento. O de um cruzamento. O de um cruzamento. Esse deve ser mais velho. Está vendo que ele está com uma barba gigante? Olha que linda essa águia. Esse aqui é um abutre. Esse é um abutre. Gente, olha essa águia japonesa. Que coisa mais linda. Olha isso. É muito bonita demais. Olha isso. Olha isso. Eu morro de dó esse bichinho preso, mas ela é muito bonita. Olha. Linda. Está escondida, né? Aqui é para ter um tigre. Cadê o tigre? Gente, olha o tamanho do osso do tigre. Ele está dormindo. Pessoal, vou fazer um fechamento aqui. Do parque Ueno. Tem esse zoológico aqui no parque Ueno. Gente, é maravilhoso. Nós pagamos somente 4 dólares para conhecer esse zoológico. Porém, o horário que a gente chegou aqui já era 3 horas da tarde. Então, todos os animais já estão recolhidos. Então, uma indicação para vocês. Está vindo para os Estados Unidos. Está indo conhecer o zoológico Ueno. Tem que vir cedo. Porque a gente acabou não conseguindo pegar o panda. Aí tem uma atração também com elefante. A gente perdeu. Os gorilas já estão todos dormindo. Tem leão. Tem tigre. Tigre japonês. Ele também já se recolheu. Então, vai a dica aí para vocês. E é sensacional. É muito lindo esse parque. Porém, é bom vir realmente bem cedo. Até o meu. Absolutamente ofendido de ter feito para você. Me desculpe. Que é o joelho. Mãos e testa. Então, ele quase que fala isso. A palavra da desculpa é extrajudida. Então, ele... Simbolizando que ele está se ajoelhando para você. Muito legal. Desculpa. E não tem nível mais baixo de pedir perdão do que isso, né? Não, não tem como ele pedir perdão mais do que isso. E às vezes, em uma situação boba, que ele acha que ele pode ter te incomodado, ele pode chegar no seu nível. E a base da cultura que você falou é... Tipo, essa base... Não incomode os outros. Não faça nada que vá atrapalhar alguém, que vá ofender alguém, que vá causar um tipo de desconforto nos outros. Tem muito que aprender com os japoneses, hein? Parabéns, uma cultura muito legal. É isso aí, amei! Viva o Japão! Viva! Agora eu gostei mais do japonês. Não pode gritar também.